Levantei a minha bandeira Quem tiver de longe Chega pra perto e vem ver Eu levantei a minha bandeira Quem tiver de longe Chega pra perto e vem ver Vem ser, vou mostrar pra contar Que eu tenho de se fazer Vem ser, canta O que é que é que é que é que é que é O que é 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 Amém. 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 Amém.